Olá pessoal, vocês vão precisar de uma folha preta retangular e aí a gente vai fazer um cone com essa folha. Com a mesma folha preta nós vamos fazer um círculo e colar esse cone em cima desse círculo, assim fazendo um chapéuzinho de bruxa. Peguei um papel celofane picado laranja e colei na ponta do chapéu e também insetos eu colei também no chapéu. Com um baldinho de abóbora, colei esse chapéu em cima. Também peguei uma vassoura de bruxa e colei finalizando o nosso enfeite de Halloween. Se você se interessa por assunto de festa e quer trabalhar com isso, eu vou deixar aqui abaixo um link para um curso que vocês podem se tornar decoradoras de festa em 30 dias. É um curso muito bom para quem quer trabalhar na área. Então não esqueça, o link vai estar aqui abaixo no box de informações. E também não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!